Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando pra vocês como tá fazendo pra duplicar ou multiplicar uma mesma foto que você tenha aí no rolo da câmera do seu iPhone. Então o que você vai fazer é acessar a galeria do seu iPhone apertando naquele ícone ali de fotos. Aí você pode escolher qualquer álbum aí no seu acervo do iPhone. Eu vou selecionar esse álbum aqui de todas as fotos, beleza? Aí agora você vai localizar a foto que você quer duplicar ou transformar em várias fotos e você vai dar um toque simples em cima dela. Ou se você preferir, você pode ir ali em cima naquele menu e apertar selecionar. Aí agora você dá um toque em cima da foto que você quer duplicar e agora você vai no menu ali embaixo e aperta naquele ícone com um quadrado e uma setinha pra cima. Aí você vai ver que vai expandir essa janela aqui e você vai novamente no menu ali embaixo, desliza o dedo pro lado até localizar esse ícone aqui de duplicar. Beleza? Então quando você fizer isso, você vai ver que vai aparecer uma cópia daquela foto ali no final da galeria. Então o iPhone ele ordena as fotos por ordem cronológica. Então as mais antigas elas ficam ali pra cima e as mais recentes ficam aqui embaixo. Então no momento que você duplicar a sua foto, não importa em que posição ela esteja aqui da galeria, a cópia dela vai sempre aparecer ali embaixo. Então agora caso você queira multiplicar essa mesma foto em duas, quatro, oito, dezesseis fotos de forma prática, você vai fazer o seguinte. Você vai novamente ali em cima em selecionar. Agora você vai selecionar as duas fotos, a original e a cópia e vai realizar o mesmo procedimento. Vai no menu ali embaixo naquela caixinha com a seta pra cima. Aí você vai no menu ali embaixo e desliza até achar a opção de duplicar. Só que agora você vai duplicar aquelas duas fotos, ou seja, você vai estar dobrando um número de fotos aí na galeria. Então ao invés de duas, agora você vai ficar com quatro fotos. Aí se você quiser dobrar de novo esse número, você vai selecionar aquelas quatro fotos, vai de novo no menu ali embaixo, naquele ícone. Desliza o menu ali pro lado e aperta em duplicar. Agora você vai ficar com oito daquelas fotos, beleza? Então é isso galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí e um abraço. Tchau, tchau.